No vídeo, os bandidos ostentam dinamites que guardavam para cometer os crimes. No chão de uma casa, 62 bananas de dinamite. Ao lado, mais uma caixa, ainda lacrada, cheia de explosivos. Não vou mexer nessa caixa não. Vou deixar essa caixa fechada, né? Pra saber depois quantos que vem nela, né? Aí nós olhamos direitinho, entendeu? E conta, mas aqui em cima tem 62. A caixa não tá violada, né? Tá mais fácil resolver as coisas. Aí esperam chegar outro e ele levou as 50 também. Os explosivos estavam em uma casa na zona rural de Anápolis. A polícia chegou até a dinamite após a prisão de um primeiro suspeito com a moto furtada. Logo, ele entregou o comparsa que estava nesta casa, onde as dinamites foram encontradas. Os bandidos juntos já somam passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação. No total, foram 22 quilos de dinamite apreendida. Esses explosivos seriam usados para explodir agências bancárias e caixas eletrônicos no estado de Goiás.